Oi gente, como é que vocês estão? E hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, meninas e meninas Meninas e meninas? Meninas e meninos, eu falei Falou com a língua preta, pareceu meninas É, pareceu meninas, mas eu quis dizer meninos Eu tô indo ali agora, com o meu amor, dá oi vida Oi vida Buscar o primo dele, que tá ali na casa da minha sogra, né? E eu tô indo lá buscar ele pra ele passar o dia comigo e dormir com a gente Gente, o Igor falou que eu tô parecendo um agente de trânsito com essa blusa E ele falou assim pra mim Amor, você já... como é que foi? Já montou quantos carros hoje? Olha só Tô parecendo um agente do Detran Mas não sou Gente, acabamos de pegar o Arthur Dá oi meu filho Oi A tia vai gravar pro YouTube hoje e você vai participar do vídeo Ah, ainda bem Ainda bem, né? É Gente, agora estamos voltando pra casa Ela fica bem longe, tá vendo? Aham Assim ela é aberta, assim ela é bem longe Massa, né filho? Não O que você tá fazendo aí? Hum, vai dentro, né? As gambiarra que o Igor fez, como sempre que a gente é, né amor? Nós somos os discípulos do meu pai, que é o rei da gambiarra O Igor botou o lençol aqui pra servir de cortina pra ele Gente, olha que vista linda daqui Toda vez eu falo a mesma coisa no Instagram também Mas olha que delícia, gente, trabalhar com essa vista Amém? Bom demais É, eu já tô botando aqui o... Ai! Que burra! Tua! Meu Deus! Já tô botando aqui água pra poder esquentar Que eu vou fazer um macarrão hoje Gente, eu tô louca pra mostrar pra vocês Vou fazer um macarrão a carbonara Que eu amo É o meu macarrão favorito da vida Também é o favorito do Igor Ah, gente, eu também nem atualizei vocês na mudança, né? Então, como eu falei, a gente tá morando com os meus pais Voltou a morar com eles Então a gente já fez aqui a mudança Já tem tempo isso, né? E aí o nosso guarda-roupa tá aqui E a gente vai passar o drywall ainda bem aqui Só que ainda a gente não passou Porque aconteceram um monte de coisas Nosso carro bateu Enfim, aí não deu, né? Nós é pobre, entendeu? Aí esse sofá vai ficar aqui por enquanto, né? Aí assim que botar o drywall A gente põe nossa cama aqui E aqui vai ficar tipo um quartinho, né? Meio nosso escritório, meio nosso quartinho E não vai ter sala, né? Até porque não vai caber E aí esse quarto aqui Que é o que a gente tá usando Que tem a televisão e tal E tem também a nossa cama Que tá uma bagunça, gente Vocês não reparem Vai ficar como nosso escritório Tá olhando a tia que dá pra vida Amor da minha vida A mão é mais apoiada aqui, ó Pode apoiar aqui Empurrou, voltou Empurrou, voltou Isso aqui é pra você apoiar na... Quando você vai afiar Na pedra Entendeu? Entendeu? Uhum Pronto Agora sim Tá afiadinha, amor? Pelo visto aqui, tá É, tá Esse menino é uma... Gostou, meu filho? Já afiou a faca? Uhum E eu vou mostrar a mel pra vocês agora Se ela não me morder, né? Porque ela tá deitada Não sei se é o final de azul pra vocês Mas quando ela tá deitada É, e chega a peça dela Ela morde porque Ela já vai tirar o paninho dela Que ela fica com o paninho, né? E sabe que... Olha o meu, gente! Ela já não tá mais deitada Mel! Vem, Mel! Vem, vem! Vem! Olha o meu, olha o meu, gente! Olha o meu! Oh, minha princesa! Eu não sei se como é essa mel, né? Eu amo a princesa, essa lindinha! Mel, mel, sobe junto com a gente! Sobe! Sobe, sobe! Olha, tá subindo, gente! É rápida! Cadê? 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 Olha, ele ficou brincando Olha lá, gente! Delícia minha, gente! Delícia minha, ela! Delícia minha, ela! Meu, gente! Eu sou muito princesa! E agora a Fernanda está preparando tudo Ah, sim! Entendi, gente! Olha só, vou fazer a emoção aqui agora Com queijo parmesão, tá? Ralado E vou pôr tudo nesse pote aqui É, de gema É E aí, gente, eu usei seis gemas, tá? Só que aí vocês usam... Vocês usam o tanto que vocês acharem melhor Porque tem muito macarrão ali E aí eu fiquei com medo de pouca Não dá, sabe? Ela até... Ela, né? A Fernanda virou uma cozinheira É, eu sou cozinheira de mochê, meu querido Aí eu misturo Vai ficar bem, bem gostoso Eu acho que essa comida vai ficar muito gostosa Eu também acho Filha, eu vou precisar que você filme aqui, tá? Uhum Gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar todo esse negócio aqui O macarrão não tá mais quente Então não vai ter perigo de não... Tá parecendo mais sabão do que a coisa Ô, meu filho Ó, vou botar toda essa emoção aqui Não sei se vai dar certo dessa vez Porque eu tô fazendo de um jeito totalmente diferente Do que eu geralmente faço Mas vai dar certo Em nome de Jesus Uma receita nova Né, Fernanda? É Agora Olha, gente Eu vou Botar a água, gente Eu não sei se isso vai dar certo Em nome de Jesus vai dar Eu só aviso que crianças não podem mexer com fogo Tá bom Que nem a Fernanda tava vendo aqui agora Aí eu misturo Gente, aí Crianças não fazem isso Ai, não ficou mais Eu tô criando Só tô gravando aqui mesmo Tô fazendo nada de conceito Nós não fazem isso Pelo amor de Deus Vai dar certo, gente Dessa vez? Crianças de mim Se nós fomos participando Pra criança não mexer com fogo Sabia? Ah, bom Eita, amor Acho que dessa vez não deu certo, né? Tá, acredita? Nossa, Fernanda Eu vou experimentar pra ver Gente, tô doida pra comer um bacon desse Nossa, gente Tô aqui muito triste Que deu tudo errado na minha receita É que eu fiz também Todas as etapas erradas, né, meu amigo? Epa Que olhinho da minha vida, moceiro Meu pinico de tempero Na bésper Gente, ficou pronto Acabou que no final das contas Deu certo É porque não tava tão quente, né? Enfim É... Já botei o bacon Eu botei pouco bacon, gente Pra sobrar pra outras vezes Que a gente for fazer Tem a pimenta do reino por cima E, gente Isso aqui sem brincadeira É muito bom Gente Do nada Tá? Do nada Começou a chover Olha só isso O almoço já tá pronto Graças a Deus Fiz um suquinho Fiz um suquinho aqui de manga Que eu amo Amo E esse daqui tá daquele jeito Aí já deixei aqui o temperinho Pra quem gosta E mais queijo, né? Óbvio Que queijo nunca é demais Aí o do Arthur Já tinha colocado aqui Depois fui fazer o suco Aí ficou aqui Enfim Vamos almoçar O suco a gente ficou maravilhoso Mas ficou bem seco É, ficou seco, né? Ficou seco Agora é a hora da sobremesa Gente A gente vai fazer um bolinho aqui Desmontou tudo Ó, lindo Gente Botei o Arthur Pra assistir o desenho aqui Desenho não Naruto Vou trabalhar agora, gente Que já passou da hora Né, filho? Você vai ficar aí de boa? Aham Assisti Naruto Tchau Tchau Eu tô aqui elaborando o card Da empresa Não vai ficar assim, óbvio, né? Mas Gente O Arthur me ajudou A trabalhar hoje, né, filho? Ih, agora acabou seu trabalho Agora é diante Agora é diante Gente Gente, olha só Tudo isso que eu fiz Um spoilerzinho pra vocês Um spoilerzinho pra vocês E olha só As pessoas não devem ver esse vídeo Porque tem spoiler Não é bom spoiler Ah, entendi Então as pessoas não podem ver esse vídeo Porque tem spoiler Uhum E agora o que a gente vai fazer, filha? Começa a tocar Não, Arthur Não vou fazer esse foco pra você O que é que nós vamos fazer? Comer bolo Bolo E chocolate Feito da dona Fernanda Uhum E agora em diante A Fernanda não vai mais estudar Eu não tô estudando mesmo Grava aí, Fernanda Grava aí Você vê se eu vou conseguir mais Vai, amor Você consegue Vai, amor Mais uma, mais uma Mais uma Mais uma, mais uma Mais uma, amor Gente, vamos lanchar agora Vou fazer um cappuccino pro Arthur E comer bolinho E tomar suquinho Gente, enquanto ele tá aqui comendo Tem uma espia Mas não come ali Ô, dó Eu tenho dó de você, bobi Tchau, tchau Tchau, tchau Vai, você falou que consegue com os três Vai, Antônio Vai, Antônio Não consegue Não, sem usar essa mão Vai, desce Desce Pois é, amor Gente, já anoiteceu Já tomei banho Já tomamos banho Na verdade E agora a gente tá aqui, né Aqui no quarto Já jantamos Eu fiz uma pipoquinha Só que acabei nem mostrando pra vocês Fiz uma pipoquinha O Arthur tá aqui comendo A pipoquinha, né filho E é isso Vou terminar esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei Deixem um comentário aqui pra mim E se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho das notificações Pra que assim que eu poste um vídeo novo Você receba Aí, tá bom? Então é isso Um beijo Tchau E tchau Vou jantar pra vocês Ser linda, tia